Bom gente, deixa eu dar aqui um pulinho aqui na minha cozinha pra dar bom dia também pra nossa querida que já chegou por aqui e hoje tem aqui, ó Luca, ó que delícia gente, tô suspeita pra falar dessa receita de hoje que eu amo, pensa num negócio que eu amo, esse donuts Stefania como assim, eu amo, amo e amo vou até tirar o aparelho porque vou ter que provar aqui e é difícil de fazer? Não, é bem facinho, demora em torno de uma hora você consegue preparar tudo É mesmo? E eu tô aqui com a Samanta a primeira vez que ela vem ao nosso programa e vai ensinar você aí de casa também a fazer essa delícia, a empreender porque é uma excelente opção, né Samanta? É sim, é uma fonte de renda que apareceu na minha vida eu sou mãe, né, então eu deixo a filha na escola e é uma fonte de renda que tá me ajudando bastante Como foi que surgiu aí, Samanta? Olha, eu sou de Bauru, interior de São Paulo a família do meu marido mora aqui em Teresina e eu falei, preciso... Tenho que me movimentar Tenho que me movimentar, fazer alguma coisa e eu fui pesquisando no Tik Tok Sério? Olha só, minha gente Adoro histórias Adoro contar histórias aqui Aí! Aí surgiu a ideia meu marido comprou a forminha Ah, olha só Porque ele não é frito, ele não vai no forno então é muito prático, rápido com a forminha você já consegue fazer tudo rapidinho É mesmo? E foi isso que surgiu Será que eu consigo fazer aí em casa? Junto com o Rafael José? Qual o nome da sua filha? Ana Lua Ana Lua, gosta? Gosta, bastante Olha aí, tá vendo, gente E aí você começou a empreender com os donuts? Isso Minha filha já gosta dele sem recheio Então eu só coloco a cobertura em cima com os granulados pra ficar super bem decorado e ela gosta sem o recheio Ah, eu gosto com recheio Eu gosto com recheio também Eu também Eu adoro com recheio, Lucas Um recheio A gente ama recheio E já já a gente vai ensinar o passo a passo pra você Já coloca aí na telinha os ingredientes que você precisa Tá bom? E é muito pouco, né? São pouquíssimos Olha só, gente Um ovo, três colheres de açúcar Quatro colheres e meia de farinha de trigo 75 ml de leite e fermento Isso Caramba! Eu vou ter que fazer em casa Vou ter que fazer em casa esse negócio E quem não tem a forminha, será que consegue? Olha, eu acredito que consiga Só que eu não tenho esse tipo de receita Pode ser que consiga fazer na frigideira Só que daí vai parecer uma panqueca Entendi Mas, ó, gente Achei muito prática A gente vai mostrar pra vocês aqui o passo a passo Achei maravilhoso Vou já provar um, né? Vamos lá, se eu fazer? Bora lá Gente, eu já comi aqui um, ó Pra mostrar pra vocês aqui por dentro Por dentro, ó O recheado, ó Tô comendo com a únicas Chotolate Brigadeiro Chotolate, né? Aí eu não comi chocolate pra provar Aham Olha Ó Meu Deus Ele é sem miséria Meu Deus, muito bom, é boa Vamos começar a fazer Porque a pessoa vai comer tudinho Ó, eu vou quebrar o ovo Vou quebrar aqui pra não fazer sujeito Minha gente E é tinininho Como diz o Rafael José O Rafael José tá me assistindo É tinininho Aí a gente come uns 20 Come, é que nem pipoca Mas vai ver, acabou tudo Ah, cadê o donut? Cadê o donut, Lucas? Acabou Olha Eu gosto de colocar primeiro o ovo O açúcar Pra quebrar os cristais, né? Do açúcar Porque a gente vai colocar ele depois na bisnaguinha Pra ficar melhor pra colocar aqui Então eu gosto de colocar o açúcar O ovo Mexe bem pra quebrar Todos os cristais de açúcar Pra não entupir o o o biquinho Entendi Mexe bem Deixa muito poucos ingredientes É Super prático de fazer, viu? Ó E levar de lanchinho pras crianças na escola Um dia desse eu vi um salgado Pode fazer também? Eu nunca fiz Mas eu acredito que dê pra pra fazer sim Colocar um recheio mais salgado Só quero um bem grandãozão, meu irmão A farinha Aí colocou o trigo Nem usa liquidificador Não, é tudo na mão Porque como eles são ingredientes delicados Não é nada muito grosseiro Então não tem a necessidade de bater ele com grosseria Entendi Olha aí Colocou o trigo Tá faltando só a manteiga, o fermento e o leite É A manteiga eu uso pra untar Eu não gosto de usar o óleo Não Olha aí Eu não gosto de usar o óleo E nem aquele spray Que unta Comigo não deu certo Desmondante É isso Então eu prefiro colocar a manteiga Entendi Ó Tô achando praticicíssimo Tá igual um bolinho que eu faço lá em casa pro Rafael e o José Que eu coloco na airfryer Qualquer jeito eu vou ensinar aqui vocês Que ele adora Com aveia A massa já tá bem Bem misturadinha Bem misturadinha Eu só vou colocar um pouquinho de leite Porque a massa já tá bem Bem mole, né Então eu não quero que ela fique tão mole assim Mexe devagarzinho com o leite Porque a massa tá grossa e se mexer com a agilidade Vai explodir aquele leite todo em você Então mexe bem devagarzinho até dar o ponto que você quer Ó aí É o Pato Donut É Adorei o nome também, viu gente É o Pato Donut Já segue aí no Instagram também Pra você que vai fazer festa infantil Né Gosta mesmo de Donut Você faz entrega? Eu faço Lá no meu condomínio É bem Mais prático Famoso o Pato Donut É No condomínio E na pelada do meu marido Ah é Ele vai jogar bola de domingo Ele leva lá pros Amigos dele Eita que o povo adora Vocês tão vendo, né gente Já já a gente volta quando ela for colocar lá na bisnaguinha Deixa eu voltar na cozinha Já finalizou nossa massa? Ó Depois eu gosto de deixar a forminha já pré-aquecida Vou colocar O fermento Porque é bom mexer ele bem devagarzinho Porque como a gente vai colocar ele pra esse recipiente depois A massa tende a crescer um pouquinho Então mexe com delicadeza Gente, olha aqui o Donutinho feito pequenininho Menino, mas que coisinha mais fofa E são bem delicados São bem delicados, ó Rafael, José, meu amor É o lanche da escola hoje Ainda bem Ó, pra facilitar O menino passou a pátria comendo Ó, coloca aí pra você colocar Aqui no... Menino, e assa rápido, né? Assam, bem rapidinho Enquanto a gente vai assar aqui o nosso Donut Pato Donuts Adoro Já temos uma fornada aqui pronta Ó, filho Mamãe vai levar Pra você Ela vai fazer outra pra mostrar pra vocês de casa Enquanto ela prepara pra você ver como é rápido Eu quero mandar um beijo pra minha querida Cleia Que tá assistindo a gente Cleia, um beijo Muita saudade de vocês Pra Lucimar Pro João Pedro Pra quem mais? Pro pessoal que tá aí me acompanhando Vocês sabem que eu amo vocês Ó, coraçãozinho Um beijo Senhor Osvaldo também Beijo, vocês são maravilhosos Me acompanhando todos os dias aí No programa Onde a gente trabalhava juntos Ai gente, que saudade, viu? Ó, e deixa eu mostrar agora A gente já finalizou, né? Já Muito rápido E pra fazer o recheio, é, Samanta? Pra fazer o recheio A gente vai precisar De uma barra de chocolate Ao leite ou amarga Derrete 30 minutinhos 30 segundinhos no micro-ondas Ah, ele também fica bom Meu Deus Ele fica bem crocantezinho Olha só o Donutinho Isso Essa rebarbinha eu costumo tirar Porque como transborda Essa rebarbinha Fica crocante, né? Eu gosto Tudo olhando pra mim Meu Deus Gente, tô impressionada Ele é muito rápido Não leva muito o seu tempo É o que eu disse Às vezes, na primeira Não dá certo Queima ou perde a massa Porque ou a maquininha Tá muito quente Ou ela tá começando a esquentar Então é normal Você perder a primeira receita Um bolinho Uma delícia Viu? Uma delícia Assim a gente come um monte Come É que nem pipoca Você come nem vê Caramba Samanta, muito obrigada Por você estar aqui hoje Junto comigo Apresentando o Pato Donuts Segue no Instagram Encomenda pra festa do seu filho Festa de aniversário Enfim Leva o Pato Donuts Sim Quem quiser fazer parceria também Eu estou disposta Disponível É só entrar em contato Lá no perfil Que eu falo com vocês E agradecer as meninas Que fizeram tão rapidinho Ai, lindo Obrigada Até amanhã Volta mais no Manta Eu já quero fazer parceria Gente, tô com medo muito Não, não Não